Uma verdadeira surpresa acaba de acontecer, eu quero contar pra você qual é essa mudança, como você vai ser impactado, afinal, as suas finanças eu tenho certeza que são importantes pra você e pra sua família também. Teve uma nova mudança agora, agorinha mesmo, e eu quero passar pra vocês todas essas informações do valor do novo salário mínimo INSS 2023. Alguns já colocaram o novo valor, só que ele vai ter mudanças e eu tô dizendo pra você que você vai me acompanhar aqui, além dessa mudança, tem algumas surpresas que vão acompanhar esse novo salário, eu quero contar pra você e pra você não perder dinheiro, gente, me acompanhe nesse vídeo até o final, porque pra você receber uma mudança que vai acontecer aqui, você vai precisar solicitar, então atenção a todos, já presta atenção, me acompanhe, gente, até o final nesse vídeo. Você vai me agradecer de ter recebido essas informações, que inclusive já saíram no diário oficial, que vão ter alterações. Olha só, eu vou colocar na tela pra vocês aqui a informação que é informação direta da Câmara dos Deputados. E não esquece, gente, já tá na tela aí, mas já confere se você tá inscrito ou inscrita nesse perder informações oficiais diretas do INSS e do Congresso Nacional. Aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, você não vai mais perder dinheiro por falta de informação. Caso também você não me conheça ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e olha só, aqui é a matéria que teoricamente seria o valor do novo salário. Prestem atenção que eu vou explicar tudo, essa alteração e as surpresas que vêm junto com esse salário, gente. Nessa medida provisória, tava falando assim que elevava o valor do salário mínimo para 1.302 em janeiro. E esse reajuste seria de 7,43 em relação ao valor vigente, que atualmente é de 1.212 reais. Isso aqui é o que estaria sendo definido, mas calma aí que eu vou explicar pra você que não vai ser bem assim e você vai entender o que eu tô falando, além das outras mudanças. Então já vai apertando o botão do like, você que tá gostando das informações, olha só. A medida provisória, número 1.143, de 2022, reajusta o salário mínimo para 1.302, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O valor diário corresponderá a 43,40 reais e o valor horário a 5,92 reais. A medida provisória já foi assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e foi publicada em edição do Extra, no caso na edição Extra do Diário Oficial da União, nessa segunda-feira. O reajuste será de 7,43. Eu vou colocar aqui uma informação, seria de 7,43% em relação ao salário mínimo vigente a 1.212 reais. Essa variação da inflação de janeiro a novembro atingiu 5,21% pelo Índice Nacional de Preço do Consumidor do INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e nos últimos 12 meses encerrados em novembro, o INPC acumulou 5,97%. O novo valor deverá alterar o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas devidos pela União. O valor das contribuições aos trabalhadores do INSS e o teto dos benefícios da Previdência Social também deverão ser reajustados por meio de regulamento. O valor previsto na medida provisória já constava na proposta orçamentária do Executivo para 2023. E estados podem ter salários mínimos locais e por categoria profissional maiores do que o fixado desde que não sejam inferiores ao piso nacional. Então aqui já tem uma questão que eu quero explicar, para ler de novo aqui para vocês. Estados podem ter salários mínimos locais e por categoria profissional maiores do que o fixado desde que não sejam inferiores ao piso nacional. Só que essa não é o X da questão. Agora voltando para cá, qual é essas mudanças que o salário vai ser ainda maior? O Lula tem uma alteração que está fazendo, é o que eu quero contar para você, já na sequência para você que acompanha o vídeo até o final. Porque nesse aumento de salário, se ficasse, o que provavelmente não vai ficar, é o que eu vou explicar para você, não deve ficar em 1.322. Com esse aumento já vai disponibilizar também aumento de margem do consignado. Gente, você que vai precisar ou está sem margem, eu vou disponibilizar um link aqui para você já receber a surpresa que eu vou fazer para os aposentados e pensionistas, a linha mais em conta do crédito consignado. Ou seja, mais em conta é o quê? Mais dinheiro para você e para a sua família pagando menos. Vai sobrar mais dinheiro para você e você vai receber mais dinheiro no crédito consignado. Então já faz o link aqui no Live Premiada. Além de você fazer o cadastro, nós vamos mandar um e-mail para você também sobre esse assunto aí. Você vai receber essas informações. E além disso, eu vou colocar aqui para vocês o novo salário que o Lula quer mudar. Ele quer colocar um valor ainda maior e explicar para você como vai funcionar. Afinal, é claro que você deve estar querendo mais, né? Qual é o valor que você acha que seria justo para ser aposentado e pensionista aqui no INSS? Coloca no comentário. Eu vou liberar agora o novo valor e você vai ver que realmente a coisa começa a mudar. O Lula quer um salário mínimo de R$1.320 para 2023. Isso é muito positivo. Isso é muito bom. E segundo o senador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores lá do Piauí, um dos auxiliares do presidente eleito, esse reajuste deve ficar em 1,4 acima do valor proposto por Bolsonaro. Então, o Lula, será que o Lula quer fazer uma boa ação, já começar o ano melhor com os aposentados e pensionistas? Eu vou explicar ainda melhor. Mas você acha que o Lula vai ser melhor que o Bolsonaro? Ele vai conseguir cumprir essa promessa? Porque diz assim, inclusive o senador eleito, o Wellington Dias, ele falou que o Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ele quer fazer esse aumento aí, 1,4 a mais do que o presidente Jair Messias Bolsonaro, colocando o salário em R$1.320. Porém, ele também depende aí de algumas coisas que eu quero explicar. Hoje, essa proposta orçamentária para o ano que vem, elaborada pela gestão de Bolsonaro, que está prevendo esse reajuste de 7,41, passando de R$1.212 para R$1.302, como eu falei nesse vídeo, só que vai ter mudanças. E o ministro aí falou que também vai precisar aí considerar a média de crescimento do PIB dos últimos cinco anos, sendo aprovado o salário mínimo, deve ficar em R$1.320. Então, vai liberar com os R$1.321 um valor ainda maior, que possivelmente o Lula quer agradar os aposentados e pensionistas, significa que a margem sobe ainda mais, então vai ter crédito disponível no contrato novo, vai ter no cartão benefício, vai ter no cartão de crédito aposentados e nesse link que está aqui disponibilizado para vocês, vocês vão sair na frente. Você conhece aquele ditado que o boi rápido bebe água limpa? E o boi lerdo bebe água suja? É exatamente isso. Quem chegar primeiro já vai fazer o cadastro, o cadastrinho aqui e a João Financeira vai avisar com uma super oportunidade que está em breve saindo agora, que nós criamos aqui uma espécie aí de conjuntura entre os bancos para selecionar o melhor e passar para você, aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Luas, as melhores condições. Então, clica no link no Live Vermeada, coloca seus dados que ainda essa semana eu vou avisar e vai receber uma mensagem para você já começar a encaminhar e para receber os valores do aumento de salário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho